Sim gente, é verdade. Nós temos uma nova espécie de jiboia no Brasil. Até hoje a gente só tinha uma única espécie de jiboia no Brasil, que era a boa constrictor. E a gente tinha duas subespécies, a boa constrictor constrictor e a boa constrictor amarelli. Bem, agora a gente tem uma nova espécie, a boa atlântica. E nesse vídeo a gente vai conhecê-la e saber as diferenças que eles encontraram para transformar essa cobra numa espécie nova. Então, sem perda de tempo, vamos entrar com a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. Vamos lá. As jiboias que pertencem ao gênero boa, elas se distribuem desde o México até a Argentina, incluindo aí várias ilhas continentais e oceânicas. Até essa semana, eram conhecidas por toda a América apenas cinco espécies de jiboia. São elas a boa constrictor, a boa imperator, a boa sigma, a boa nebulosa e a boa orofias. E essa nova espécie de jiboia, a boa atlântica, ela foi descoberta através do trabalho de diversos pesquisadores do Museu de História Natural do Ceará, o Museu Professor Dias da Rocha, da Universidade do Estado do Ceará também, do Museu Nacional do Rio de Janeiro e do Instituto Butantã. Um dos autores do trabalho, o Rodrigo Gonçalves, analisou para o seu doutorado mais de mil exemplares de jiboia, em 50 museus de quatro países. Uma outra autora, a Lorena Bezerra, que pertence ao Instituto Butantã, estudou as mesmas serpentes para o seu doutorado, só que avaliando a parte genética desses animais. Ambos, o Rodrigo e a Lorena, eles descobriram que havia diferenças entre as jiboias dessa porção da Mata Atlântica com as outras que ocorriam no país. Então essa jiboia, a boa atlântica, ela é endêmica, ela só ocorre na Mata Atlântica, e é por isso o nome, boa atlântica. E ela vai ocorrer desde o estado do Rio Grande do Norte até o estado do Rio de Janeiro. E é um animal grande, ela pode chegar até dois metros de comprimento. E assim como as outras jiboias da família Boide, ela não é pessoa henta, e ela mata por constricção, ou seja, ela mata as presas por asfixia. Agora, apesar dessa recente descoberta ter acontecido essa semana, essa espécie não é tão nova assim. Na verdade, essa jiboia já é conhecida da comunidade científica desde o século XVII, mas era erroneamente colocada, classificada, com o nome de outra espécie, que é a boa constrictor. Então, na verdade, esse trabalho mostra que o que a gente chamava de jiboia, de boa constrictor, alguns exemplares ali não eram boa constrictor, eram outra espécie, e aí, boa atlântica. Mesmo as jiboias do gênero boa, tendo sido descrita pela primeira vez há mais de 300 anos, a taxonomia dessas serpentes da família Boide seguia ainda sem um consenso entre os cientistas. Muita gente discutia se realmente era uma espécie só, muita gente tentou até descrever várias outras espécies, ou seja, não estava nada definido muito bem. Por exemplo, em boa constrictor, se falava até que tinham 12 subespécies diferentes. E no Brasil eram conhecidas, então, duas subespécies, né? Como eu falei antes, boa constrictor constrictor e boa constrictor amarali. E aí vocês vão perguntar, como é então, Claudio, que ficou essas subespécies depois desse artigo? O interessante é que os autores nesse artigo não entram no mérito se essas duas subespécies devem continuar sendo válidas. Eles sugerem que outros estudos devem ser feitos para a gente poder chegar a essa conclusão. Então, não está muito claro ainda. O que está claro hoje é que a gente tem agora duas espécies, boa constrictor e boa atlântica. E, obviamente, boa atlântica, né? Como eu falei, tem esse nome por causa do local em que ela é encontrada, a mata atlântica. E como é que eles conseguiram separar uma espécie da outra? Eles utilizaram vários caracteres. Caracteres de escama, contagem de escama ventral, contagem de escama subcaudal, mas também coloração e o formato dos MPNs. E reunindo todos esses caracteres, eles colocaram todos esses indivíduos dentro de uma nova espécie. Então, como esse animal está desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, a gente tem algumas regiões sobreposição de espécie, né? Então, a gente tem as duas juntas, tanto a boa constrictor quanto a boa atlântica. Então, agora, gente, vocês veem como é que é importante a conservação de um bioma. Hoje, a gente só tem 12% do bioma original de Mata Atlântica. Imagina quantas espécies de vários animais que são endêmicos da Mata Atlântica estão lá e a gente ainda não conhece. Imagina, pior, quantas espécies existiam lá e foram extintas porque a gente acabou com a Mata Atlântica e aí a gente acabou nem conhecendo. Ou seja, o animal existiu e a gente nem chegou a conhecê-lo. Está vendo a importância da gente preservar os nossos biomas? É, a Mata Atlântica está acabando, a gente tem que preservar esse ambiente. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link do PDF desse artigo que faz a diferenciação entre a boa atlântica e a boa constrictor. E aí vocês vão poder ler ele com mais detalhe. Ah, só para não esquecer, além dos dois autores que eu falei para vocês, esse trabalho também teve a contribuição de Paulo Passos, que é professor e curador das coleções de répeis do Museu Nacional do Rio de Janeiro e da pesquisadora do Butantan, a Maria José Silva. Só para deixar isso bem registrado. Ah, e no artigo também tem outra coisa interessante. Talvez a gente tenha novidade em breve. Esse grupo continua estudando as jiboias brasileiras. E parece, parece que eles estão próximos a outras descobertas. Vamos ficar atentos. Toda vez que aparecer uma novidade sobre essas jiboias ou qualquer outro grupo de serpente, a gente fala aqui no Papo de Cobra. E se você quer conhecer mais sobre os boídios, dá uma olhada nesse vídeo aqui do lado, que tem bastante coisa interessante.